Vamos lá rapaziada, mais um videozinho aqui, hoje, Identity V novamente, tranquilo, só que hoje é diferente, desbloqueei aqui uma personagem aqui muito legal, a Mandzai, Mandzai, eu não sei como se pronuncia o nome dela, beleza? Aquela que tem um bastãozinho, que tá com o bastãozinho no chão, você consegue ver o mapa inteiro, tá ligado? Consegue ter a posição do killer, ver gerador, ver se o gerador não, se a máquina já foi tocada, os bagulho tudo, tá ligado? É bom até pra kaitar também, né, o killer, né? Se o killer pegar chase com você, né? Então é boa pra caramba, bichinha, hein, cara? Tô simbora, hein? Hum, esse mapa que eu nunca joguei, hein? Milharal, ó, pode ver que a tela dela fica toda escura, ó, tá vendo aqui, né? Que ela fica esse negocinho no chão aqui, ó, quando o killer tá perto, acho que tem como tu ver ele, aí tu bate com o cajadinho no chão, ó, abracadabra, é a aranha, aí você fica com a visão de todo mundo do mapa por 10 segundos, ó, e quando ela tá perto também você consegue ver ela, vou até pegar um matiezinho com a aranha, velho, Não sei se eu sou muito bom de kait, não, mas vamos ver Gostei pra caramba, velho Esquenzinhos, cara, esse joguinho aqui é diferenciado, né, velho Vamos lá, vamos lá, aranha, vamos lá Caramba, velho, não é que ela tá vindo mesmo? Ah, o cara entrou no armário, é serião? Aí deu mole, hein, fi Aí deu molinho Aí deu molinho, aí deu molinho Eu sei que ela não é pra lupar, né, pessoal, mas eu quero mostrar aí o personagem pra vocês, né? Então vamos dar uma caetada aí no bichinho Mano, vai acampar mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem cá, aranha, vem cá, você tá mais perdido que eu Quebra aí, quebra aí, sem vergonha O cara tá no armário de novo Olha lá Aquele palmito Toma O bagulho tá feio, o bagulho tá feio, hein Ah, desgramado Tomei no rabo, hein Não sei lupar muito bem, não Aqui não tem saída Nossa, irmão, não sabia Juro que eu não sabia Eu não sabia que aqui tinha... Que aqui era fechado, cara Que bosta, irmão Ué Me deixou amarrado aqui no chão? Olha Pra você não alargar a ticha Olha isso aqui Sério mesmo que eu vou morrer aqui? É, morri Iniciou aí, mas olha a partidinha, rapaziada Esse mapa aqui eu lembro, hein Acho que esse mapa aqui é do início do game, né? Vamos lá então com a Mendes aqui Fiquei sabendo que não pode usar o bastãozinho dela de começo, né? E que também ela faz a máquina mais rápida Acho que é isso, né? Mas vou usar assim mesmo Não dá nada, não O que o Killer quer? Não faço ideia No caso, o Hunter, né? Vamos fazer a maquininha enquanto isso aqui O cara tá lá Com perseguição Não faço ideia de que Hunter que é aquele Tem tanto Hunter novo Que eu fico perdido E amanhã tem live, hein Pessoal Caramba, eu ia falar Pessoal, amanhã tem live, hein Cacete Eu ia falar outra coisa aqui O outro já foi de vala, hein? Eu vou terminar essa máquina aqui Aproveitando que o Que o cara deixou ela adiantada pra caramba Salvo o ano Ô, louco Eu não vi essa play Taca peste, irmão O cara O cara deu um sardo aqui Parecendo uma rã Fita peste O que é isso aqui? Também quero usar também Uma gangorra Ah, também quero usar Caramba, velho Já vazou, já vazou Vaza, 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 vaza Ah, eu vou te salvar Calma aí Eu tenho visão dela Alô Caramba, o que que eu fiz, parceiro? Mano Olha a gameplay que eu tô fazendo, rapaziada Pelo amor de Deus Tá bem que isso aqui não é ranked, hein Nossa, irmão Eu esqueço que o jogo Eu tô jogando no Com o Com o 4G pra gravar Eu tô com mais leio que o normal, entendeu? O ping tá muito mais alto Geralmente ela é perto de 170, né? Só a fraude, viu? Rapaz, menino Tá correndo atrás do cara lá, velho Me remenda aqui, vi Me remenda aqui Obrigado Caramba, velho Mas eu gostei da personagem, velho Lembrando aqui que esse vídeo Que é mais pra mostrar ela, entendeu? Das habilidades dela Deve ter várias outras habilidades dela aí Mas só que eu Como eu não conheço ela 100% Peguei ela ontem Tô aprendendo algumas coisas ainda Mas a habilidade dela De sempre ter a visão do killer Pra dar um kite legal E sendo que ela não é nem feita pra kaitar Eu acho, né? É muito bom, cara Tu sempre tem visão E é meio... É como se fosse não, né? É o suporte do time, né? Quando você vai jogar com a galera aí Um cal Aí você já bate o cajado no chão Já tem visão de geral Opa, amiguinho Vai ajudar eu aqui Agora de casinha A skin do cara é bonita, velho Olha que legal, velho O cara foi de valo Vou bater o taco no chão de novo É, tá lá na... Tá lá no cara ainda Tá de boa, tá de boa, tá de boa É que meu ping tá alto, velho Por isso que eu fiz aquelas cagadas ali nas paletes Meu ping tá 230 Tô jogando com 4G Meu 4G não é muito legal, né? Uma fraude, né? Tem dia que ele tá só o suco Do birulugo Deixa eu salvar o cara Pra não dar merda, hein? Bom que eu tenho visão do killer, né? Se ele estiver perto Eu acho que ele tá lá, ó É, ele tá ali Os grama O cara tava camperzão, velho Rapaz, o cara Tem partida que os caras campera mesmo, velho Mas campera bonito, hein? Corre, boneco Por que que eu Entendeu, né? Peste nenhuma do poder desse boneco Não nada, ele dá um telepor Cura Ô, cacete Não consegui curar o cara, velho Não tem o que fazer, não, amiguinho Como é que não é a Resolve isso daqui? Essa partida aqui já tá lascada Eu vou e pegar a Chase com ela Porque é isso daí, né? Tem pra fazer Mano, esse killer Tá me vendo, sem vergonha Tá aqui agora, tá aqui agora Agora você vai tomar um kite maravilhoso, filho Rapaz Calma lá, taca pé Calma, fia Vem tranquilo Caramba Ela troca de Ela troca de personagem Nem ferrando Até ela joga um cara Mano Não entendi esse Hunter não Porque ele é muito complicado pra mim Rapaz Complicadíssimo esse Hunter, hein, cara? Não entendi nada dele Ele fica dando uns tepesaços aí Mas é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido o videozinho de Mendes Acho que é Assim que fala, né? Mendesai, Mendesai Não sei como é que se pronuncia Acho que é isso mesmo que eu disse, né? Mendesai, Mendesai Mas essa daí é a personagem nova, beleza? Personagem nova, no caso, pra mim, né? Que na minha época não tinha, né? Você consegue ter a localização do Killer sempre aí É muito bom É o suporte do time, eu acho, né? Mas até o próximo vídeo, hein, rapaziada? Obrigadão a todos que assistiram aí Amanhã tem live Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau